O que é isso? 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 Eu acho que... Não se preocupe! Vocês são jogadores de facer na noite, né? Tem que ter preso de dano, né? Então, eu acho que... Ah, é isso mesmo, né? Isso mesmo, eu acho que o jogo foi quebrou a trás... É assim... O que é isso? Eu não me lembro de fazer isso, não sei se preocupar... Eu me lembro de fazer isso... Ah... Ah... Ah, você está um pouco de descoberto... Ah... Ah, ah... Sim, você está tudo bem, eu tenho a ferramenta. Ah, ah, eu sempre tenho a ferramenta, Monodera. Eu não sei o que é isso mesmo. É isso mesmo, eu sempre tenho a ferramenta, mas Monodera sempre tem ferramenta, né? Eu acho que eu tenho a ferramenta, mas eu tenho a ferramenta. Agora eu tenho um novo ferramenta. Ah, eu tenho que tirar isso mesmo. Não, não tem nada de saber. É um ferramenta, então... Ah, ele tem uma ferramenta de ferramenta que tem um ferramenta. E aí você tem que comprar uma ferramenta que tem um ferramenta? Ah, isso é uma ferramenta. Não, não tem nada de ferramenta. Aquele mesmo, é um ferramenta. É assim, você tem que comprar uma ferramenta. Eu acho que... Mas... Mas... Se você quiser me desculpar, por favor, não me desculpar. Ah... Se você quiser me desculpar, mas... Ah, é isso aí. Obrigado, Monodera. Sim. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? 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 ... ... O Nodera? ... O Nodera? ... Eu tenho um problema... ... ... uma... ... 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 Tch, 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 tch! É isso que é um corpo de imagem, então... ... ... ... ... Ah, é... ... ... ... ... ... ... ... E aí Ei? Não, 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 não. Eu, apoiatou, eu chamo de cantar. Estou feliz por mim. Eu e a me reúnau desse. Não, eu... Ah... isso aí que só... Mas é que o rimesso que é verdade. Você está abriu. Eu também te ensinava. Eu acho que ele é um só que me lheatar, mas... É realmente o que você faz isso para sempre. Bom, eu não vou me julgar. Ok, você ficou bem. Por que eu não estou fazendo a sala de ensino? Então, é uma coisa que eu estou fazendo. Não, não estou. Tchau, tchau 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 O que é isso? Como você tinha que ver? Eu era o tempo de joelho. Que coisa... Ele é muito rápido. Mas... Mara-son é uma coisa boa. Você gostou de uma mara-son? Não sei, Raku. Não é isso. não sei se não, né? Para dizer que é uma razão, uma vez que você está jogando, você está jogando com uma emoção com uma emoção, você está jogando? Não, então eu vou pedir para você. Ah, é o Nodera! O Nodera! O Nodera... O Nodera... O Nodera... O Nodera... É muito difícil... O Nodera... Mas... O Nodera... É muito lindo! Não é muito rápido, mas... Eu estou jogando com uma coisa, né? O Nodera... O Nodera... O Nodera... E... E... O Nodera... O Nodera... O Nodera... É muito legal, né? É... 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 Mas... É... É... É isso aí? Um pouco, Darlene, o que você está fazendo? Você está com um maluco. É? Estou com o chute? Você já está indo para o final? Bem, eu gosto de se mover. Eu gosto de se mover. Como que você está fazendo? Você está indo para uma forma de fome. Obrigado. Por que você está vendo isso? O que é isso? Não, não é? Por que eu não tinha que ter que ser? Ah... 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 Como se conseguiu... Obrigado, Onodera. Ah, Ixijou-kun! T... Como foi? Não, não tem um pouco de coisa. Não tem nada de medo, não tem nada de medo. E aí E aí E aí Oh, Odora, desculpe. Se você pensar, se você quiser ir à uma sala de saúde, você pode ir à uma sala de saúde. Eu não sei se preocupar com isso. Eu tive que ir embora. Ah! O que foi? Uh... Ah... 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 Eu não tenho a cabeça com a cabeça Eu não tenho a cabeça com a cabeça Eu não tenho a cabeça com a cabeça O que é isso? Desculpe, eu vou me perguntar para o que eu estou falando Eu estou indo até antes Eu estava indo até antes Eu acho que eu estou indo Eu acho que eu estou indo Ah, não é nada Não é nada Você pode dizer isso Eu acho que você está falando Não sei se queira. Não sei, não sei. Não sei. Ou seja? Oh, não sei. Não sei. Ah, sim? Ah, sabe? Se você achar que o seu cabelo está perdido, eu acho que é melhor que você possa fazer, mas... Não, não é isso mesmo! É isso mesmo? É isso mesmo... Mas eu... 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 Mas, quando eu não me lembro, Eu não me lembro de que eu tenha muito medo... Eu não me lembro de que eu tenha gostado... Não... Não, não é isso. Eu não gosto de que eu estou fazendo o que eu não me lembro. Eu não acho que eu estou fazendo o que eu tenho. Não, eu já tenho medo de me ver. Acho que... Eu acho que é isso... O... 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 Por que você está笑ando? Sim... Não tem nada. O? Me desculpe! O quê? Você parece que você não está. Você parece que... Você parece que... É... Você parece que você está. Qual é? Tudo bem? O que... E minha pessoa está falando que... Eu acho que é uma empresa. O que você não vai fazer. Eu sou uma pessoa que eu tenho cuidado com vocês. A criança que você está e eu, Você já tem uma empresa... Eu sou uma pessoa que, num resto deutos... Eu acho tão feliz que... E aí... O quê? Não dá para ver... Ah... Ei! Ah! 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 Ah... 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 Ủ... す Court, I loved me... Istio é him Leanic Star... E aí... Já foi feito um pouco... Se tinha entrulizado... Não... não sei... Ainda não tem que falar... Desculpe, mas você está com medo... ... ... ... ... ... ... ... Eventualmente? ... ... ... ... ... ... ... ... Se você vê que se vê, você vai se preocupar... E aí... O que... É... É que é um homem que você vê... Ele tem que ser um homem que você vê... É... Eu... É... 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 E aí, eu não vou fazer isso agora. Então, eu não vou fazer isso agora. Tenho que acreditar! Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Sim, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Obrigado, Tijijou. Tijijou é muito bem. Obrigado, Tijijou. O que é bem, o que não é o Jone de Lera? Ele é assim. Ele tem como ela trabalha aqui. Você quer fazer isso. Então, eu vou fazer isso agora. Deixe. Obrigado. Um. O que é aquilo, a bairro. É, a vela. Então, o fim. Obrigado, Tijijou. Obrigado, Jone de Lera. Sim Então se quiser, está o usuário. Ah... O que? É uma coisa turbulenta. Qual é o assunto? Ah... acho que é dois, porém se não se envolve. Toda a história do que está. Ah... é isso... Você gosta do Cheio por um Raimundo? Você gosta de dizer que você gosta? É? Fui, me desculpe. O que é que essa pergunta é estranha, né? Não esqueça de dizer que não me esqueça de deixar. Não... Não, eu não sei. Eu não sou o Nodera. Eu não sou o Nodera. Eu 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 sou o Nodera que está falando assim. Eu sou o quê? É? Pequeуз. Não, por que não... Eu sou reductionista a hora como eu... Ele fala uma rede rosa com a gente. Eu . Nodera, eugeria rosa. Um certo. Então? Claro. Trabalhar trazendo do junto com os Rubens meus anythingobras. É um, eu só treatmenta o Nodera também, dia. Me acredita que você你的 trabalho na Mulher journey. Ah, então, o Nodera é que você gosta de maras? Ah, eu acho que você gosta de maras. Ah, sim. É isso aí, eu acho que você tem que vergonha. Mas eu acho que você não tem que fazer, porque todos são muito rápidos. E assim que todos são os cegos e os tigus? Acho que isso é rápido... E não é que eu não me importo... É assim? Sim, eu acho que eu vou fazer um pouco mais rápido... Eu acho que eu acho que eu vou fazer isso, não é? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Mas, realmente... Eu quero ir com o tipo de Iijijou. E? Por que eu? Iijijou, que é sempre que eu estou fazendo. Ah, é isso aí? Eu nunca pensei assim, mas... Ah, é isso aí. Eu acho que a Onodera está vendo o meu... Eu também... Quando a Onodera está fazendo o que está fazendo, eu também acho que eu vou fazer. É? Então, é... Você já viu o que aconteceu antes? É... 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 Eu acho que eu estou mele a ver... Por que sabe? Ah... É... 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 É mesmo! É mesmo... É mesmo... É... Mas... Não é isso, não é isso. Eu não acredito que você está fazendo isso, porque você não acha que você está fazendo isso. Ah, é isso aí. É isso aí, né? Iijijou-kun, você é um homem também. E... I... Iijijou-kun... Ah, é isso aí... Eu gostaria de ouvir o que você quer. O que você tem? Ah, ah! Você pode me dizer nada! Bem... Né? Hum? Eu realmente... Eu gostaria de dizer sempre... Mas... Eu não posso dizer nada... O No Tera? O... Eu... Eu... Eu estou esperando para o melhor qual é o nome... E essa é de tudo... Ah... Muito bem! Oh... Eu tenho que voltar ao seu trabalho! Ah... É? Ah... Ah... O seguinte... O que foi antes? Ah... Ah... Onde está? Claro! Não se preocupe de voltar ao seu trabalho! Não, 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 não. Se você não aprender, você pode se sentir bem. Ok. Eu vou dormir lá também. Então, eu vou se sentir bem. Ok, eu vou mais um trabalho. Bom, está tarde, está tarde. Se você não se levantar, você vai se cumprir. Tchau, tchau.